Senhoras e senhores, o Brasil não suporta mais o descaso com o povo brasileiro. Eu sei que quando venho aqui falar com você, você me ouve, porque sou autêntico, sou verdadeiro e falar a verdade nesse país incomoda, incomoda muito. Mas vamos à luta. Vou falar da farra da cultura. Os dias da farra da cultura estão contados. O que é vergonhoso é que essa gente quer colocar cabresto na sociedade brasileira, ditando valores de cima para baixo. Querem governar o país a partir do Leblon. Querem naturalizar as práticas, mas sem noção. Querem destroçar a espinhereta dos brasileiros para que nos curvemos aos seus desejos. Querem acabar com as famílias. Querem, é claro, que banquemos sua corte suja com o suor do nosso trabalho. Querem fazer a farra da cultura e não pensam nas crianças com câncer que merecem atenção. Tratamento e carinho, por exemplo. Carinho e luta é assim que tem que ser. Chega, basta, acabou. O Autenticidade começa agora. Muito bom. É o seguinte, estamos entrando aqui no ar para todo o Brasil via Facebook, também no YouTube, pela NET Canal 3, Cabo NET Canal 22, pelo Vivo Fibra Canal 8 e pela TV Osasco.com.br. Esse é o primeiro programa de 2018 da Autenticidade que migrou da rádio para a televisão. Eu falei no final do ano que nós teríamos surpresas e surpresas boas. Vocês sabem que a minha luta é a sua luta. A nossa luta é igual por um Brasil decente, por um Brasil melhor, por um Brasil honesto. Para que a gente possa tirar esses malandros de Brasília e dessa política que fez com que o país atravessasse uma das suas maiores crises e recessão que a gente tem acompanhado aí. Por isso, agradeço vocês sempre o carinho por vocês estarem comigo, meus seguidores. E seguidores também de nossas páginas do MCC, o maior movimento de rua contra a corrupção, o Folha Política, o Gazeta Social, o Jacaré de Tanga, essa página de humor e política, uma página irreverente. Que juntos nós somamos aí quase 15 milhões de seguidores. E também o meu Twitter, o arroba Ale Frota Brasil. Então, eu agradeço imensamente. Ano passado tivemos uma temporada vitoriosa, uma temporada bem bacana na Rádio da Cidade, que aliás, deixo aqui um grande abraço para todos eles da Rádio da Cidade. Nós fomos felizes de ter iniciado esse projeto do Autenticidade na Rádio. E agora migramos para a televisão. Então, quero agradecer aqui imensamente ao diretor-geral, ao Paulo Contin, que é o diretor da TV Osasco, e que abraçou o projeto carinhosamente, dando espaço para que a gente possa fazer um programa de opinião, um programa honesto e verdadeiro como eu sou. Lembrando que nós vamos reprisar esse programa hoje, a partir das 22h30, também em todos os nossos canais e aqui no Facebook. Antes de apresentar meus convidados especiais, eu quero abrir o programa com um vídeo e dar os parabéns para duas brasileiras que em Lisboa acharam o Gilmar Mendes. Esse ministro que, ultimamente, vem prestando um desserviço ao povo brasileiro, soltando mais do que prendendo. Aqueles que deveriam estar soltos hoje estão aí nas suas casas, nas suas fazendas, com aquela tornozeleira que a gente sabe que não funciona. Mas, enfim, essas duas senhoras acharam o Gilmar Mendes e representaram 200 milhões de brasileiros quando falaram exatamente isso que vocês vão ver agora no vídeo. Por favor, Gilmar Mendes. O senhor é de uma injustiça imensurável. Inclusive, o senhor deve estar querendo se disfarçar aqui, né? Andando como um comum dos mortais. E coisa que não é. O senhor não tem vergonha do que o senhor faz pelo país? Mas a gente viu o senhor de longe. De longe. A sua cara, ninguém se consegue. A gente pede para Deus e levar o senhor para o inferno. Isso é o fim do mundo. Pois é, eu pergunto a vocês quantos brasileiros não gostariam de ter tido essa sorte? Eu sou um que gostaria de ter encontrado o Gilmar Mendes. Não precisa ser em Lisboa, em Portugal, não. Pode ser aqui mesmo, ali na Avenida Paulista, onde for. Estou louco para encontrar o Gilmar Mendes, para que ele possa ouvir também da minha boca o que eu tenho vontade de falar para ele. Bom, eu vou apresentar aqui nossos convidados. Ele que é produtor, diretor desse programa, advogado, ativista e também um ser humano excelente. E que vem lutando também pelo Brasil, para que o Brasil possa sair, de alguma maneira, dessa lama que se encontra. O meu amigo Kleber Teixeira está aqui. Muito boa tarde, Kleber. Boa tarde, frota. E aí, tudo bem? Agora melhor do que nunca, né? Aqui na TV Osasco, muito bem recebido pelo Paulo. Estamos estreando. Estamos em casa. Jacaré de Tanga. Sempre reverente. Indo muito bem. Muito bem. A página tomou, tem um crescimento absurdo. Tivemos 5 milhões e meio de visualizações essa semana na página. Hoje vocês são 300 mil. 330 mil. Muito bom. E pessoas que acompanham realmente o Jacaré de Tanga. Diariamente. O nosso público é bem fiel. Você tem um grupo ali de amigos meus, mas também que foram apresentados por você. e jovens talentos como o Felipe Ferreira, o Felipe Lintz. Felipe Lintz, o Ferreira, o Vini. O Kaká que está na Índia assistindo a gente agora. O Kaká, nosso estagiário lá na Índia, que essa hora deve estar aprontando, deixando o pessoal da Índia de olho em pé. Mas assim, é uma página bem irreverente mesmo. A gente traz um pouco de humor, um pouco de informação. E verdadeira. Isso que é o principal assunto, né? Eu acho que hoje essa é uma grande alternativa da população brasileira. O mundo mudou e junto com o mundo, o Brasil também teve que mudar por conta das redes sociais. Muito bem. Obrigado por você estar aqui. Você vai estar todas as segundas-feiras aqui comigo, do meu lado. Quero mandar um abraço para o Kaká, que está lá na Índia assistindo a gente. E aqueles amigos nossos, sempre que, toda vez que a gente faz o programa, tem gente do Japão, de Nova Iorque, os caras falando, mandando mensagens. Vou apresentar, talvez, eu vou sair um pouco do roteiro aqui. Talvez esse programa esteja acontecendo hoje aqui, porque há um ano atrás eu encontrei com esse cara. Foi apresentado, tem um grande amigo, que é nosso amigo em comum. E foi uma pessoa que, além de ter me recebido, ele ali plantou uma semente. E foi a pessoa que, talvez, tenha me dado a ideia de ter esse programa na televisão. E, por isso, eu fiz questão de tê-lo hoje aqui. Não só como essa pessoa que incentivou que eu tivesse esse programa, foi taxativo em falar, acreditou, mas também porque ele é presidente de várias coisas. Então, ele é jornalista, apresentador e diretor de TV, além de consultor político. Hoje, ele preside a SESP com 72 emissoras de televisão. Tem também 127 canais que ele administra, que ele toma conta pelo Brasil inteiro. O Fernando Mauro Treza. Acertei? Acertou. Tudo bem contigo? Tudo bem, Frota. Uma alegria estar aqui no programa de estreia e dizer para você que eu lembro daquele nosso almoço. Isso. Foi na cantina de Giovanni. De Giovanni. Em Guarulhos, na sede ali da TV Guarulhos. E a gente conversava sobre um projeto de comunicação. Isso. Porque você é um homem público marcado por ideias fortes. Marcado pelo movimento contra a corrupção. E aí, nesse momento, eu falei, por que você não monta um programa na televisão? A gente contribui em todas as TVs comunitárias do estado de São Paulo e que está do país. Claro. E ainda sugeri, na época que você falasse com o nosso diretor da associação, Paulo Continho, que é o presidente da TV Osasco. E, se não me engano, até geograficamente é fácil para você, porque você mora em Cotia. Isso. Para chegar aqui em Osasco é fácil. E este programa, eu tenho certeza, não será um sucesso, porque ele já é um sucesso. A sua presença nas redes sociais e na televisão é sempre um motivo para as pessoas falarem, olha lá, o Volta está em tal canal. Vamos ouvir o que ele tem para falar. Gostando ou não, as pessoas assistem. Mas as pessoas gostam. As pessoas assistem. E hoje, preside a Associação Brasileira de Canais Comunitários e a Associação dos Canais Comunitários do estado de São Paulo, que isso tem uma força muito grande, né, Fernando? A questão das mídias locais vão ter cada vez mais valor, porque a comunicação é muito pastorizada, né? Quem lê grandes jornais ou vê grandes sites, grandes blogs, acaba vendo mais ou menos a mesma imagem, a mesma notícia de maneiras um pouco diferentes. Vou dar um exemplo de quando você fala, por exemplo, sobre o Dia Mundial da Páscoa, primeiro de janeiro. Sim. Você vai lá e pega uma imagem, por exemplo, do Vaticano com uma série de pombinhas voando, uma revoada de pombas. Essa imagem é feita por uma empresa estrangeira que vende esse mesmo material para Globo, SBT, Record, Bandeirantes, para RAI, CNN, etc, 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 de maneiras que aquele material é o mesmo para o mundo todo. O que muda é a TV Osasco falando sobre questões também aqui da cidade, questões locais. E que tem que ter os dois, ou seja, a questão de mostrar o que acontece no mundo e o que acontece na cidade. Eu acredito que você venha com a contribuição para mostrar o que acontece no Brasil, o que acontece em Brasília e mostrar a sua ótica dentro do contexto das TVs comunitárias. E eu tenho muitos amigos aqui em Osasco também, né? E gostaria já de deixar aqui um abraço para todos eles, inclusive o nosso elenco também de humoristas e o nosso elenco de repórteres, alguns são aqui da cidade de Osasco, tem o Vando Gil, tem o Robertinho, né? Enfim, e tenho certeza que o programa de hoje, dia 15 de janeiro, né? Marcando a nossa estreia na TV Osasco, vai realmente ajudar. Não só as pessoas que têm dúvidas na política, dúvidas, enfim, com várias questões pelo Brasil, como também aqui em Osasco nós vamos buscar, tentar passar informação com credibilidade, fazendo com que aquelas pessoas que moram aqui na cidade de Osasco, que é uma bela cidade, me recebeu com muito carinho aqui, já tive boas passagens aqui em Osasco, tenho certeza que a gente vai estar de olho. O nosso programa é um programa que aponta, é um programa que critica, que questiona e que dá oportunidade para que as pessoas possam falar também. Dito isso, eu abri o programa falando, e agora é com vocês dois, eu abri o programa falando sobre a farra da cultura. Eu não sei se vocês estão informados, mas a farra na Lei Rouanet continua, ela não diminuiu. E o ministro atual da cultura, o Sérgio Sá, dos 1.800 projetos que ele recebeu, ele já liberou 1.400. E ele subiu o teto de 40 milhões para 60 milhões. Então, ele conseguiu com isso não democratizar, porque a Lei Rouanet foi feita para você ajudar novos talentos, novos grupos de teatro, novos atores, novos poetas, enfim, músicos. E, até agora, ele não conseguiu apresentar para o povo brasileiro qual é o percentual de ajuda que a Lei Rouanet deu a novos talentos. Então, isso é uma coisa que me chama a atenção e eu continuo vendo essa farra da cultura junto a projetos como, por exemplo, o Wagner Moura, recebendo aí, não via Lei Rouanet, mas recebendo na Lei de Áudio Visual, mais de 10 milhões para poder filmar o Marighella, aquele guerrilheiro, motorista, que teve um motorista lá. Nosso ministro foi motorista do Marighella. Pois é. O Aloysio Nunes. O Aloysio Nunes. Então, eu queria chamar a atenção para o povo brasileiro, porque aquelas pessoas que estão na lista da Lei Rouanet, que não devolveram o dinheiro para o governo, que não devolveram para os cofres públicos, continuam em aberto, nada foi resolvido. E esse novo ministro que entrou, eu estou preparando uma matéria específica sobre ele, sobre a Lei Rouanet, para que a gente possa esclarecer definitivamente e acabar com essa farra da cultura, que é uma coisa que realmente me incomoda demais, ver o descaso do governo, e sendo que eu acho, eu não estou aqui para acabar com a cultura, ô Fernando, ou pedir a extinção da Lei Rouanet, mas eu queria uma reforma na Lei Rouanet, eu queria que a Lei Rouanet, ela pudesse realmente trabalhar para os fins que ela tem, que é para incentivar novos talentos e também fazer com que as pessoas entendessem que existe um grupo, um seleto grupo de atores, produtores e artistas, que estão sempre se beneficiando dessa lei. Eu posso? Pode, claro. Fica à vontade. O problema é nosso. Na realidade, eu falo até assim, a Lei Rouanet não é ruim, o problema é o uso que você dá para ela, porque você torna ela viciada, sempre dando dinheiro para as mesmas pessoas, para os mesmos grupos e exatamente os mesmos grupos econômicos. Quem faz o tema do Brasil não é o pequeno produtor. Quem faz o tema são só as grandes produtoras, produtoras que a gente sabe aí, de nível nacional, que podem pegar esse dinheiro. E como é que funciona esse dinheiro? É uma renúncia fiscal que o Estado faz. Então o sujeito vai lá, aporta o dinheiro, um percentual desse recurso que ele dá, ele abate do imposto de renda que a empresa teria que pagar para o governo federal. Então o mecanismo é bom. O problema não é o mecanismo, o problema é quem se utiliza do mecanismo. Sem dúvida. E aí o que você falou, de repente você pode até fazer uma sugestão para o governo, para o ministro, de você ter uma maneira de utilizar esse recurso, dizendo o seguinte, quem usou num ano só pode dar daqui dois anos. Exatamente. Não é que não pode usar nunca mais? Exatamente. Não pode ser todo ano, vai lá e recebe. Ficaria ali o CNPJ da empresa, da produtora, ou o CPF da pessoa, o Kleber foi produzir o filme dele. Kleber, não dá para você produzir outro filme esse ano. Isso. Tem que ter o Fernando Mauro. Tem que ter parâmetros. Não é isso? Tem que ter parâmetros, tem que ter teto. Sabe por que eu estou dizendo que é uma questão interessante? Porque a Lei Rouanet lida com a questão do mundo cultural e artístico. Sem dúvida. Tanto a Lei Rouanet é boa que ela foi exportada para a Itália. Não sei se você sabe, eu sou italiano brasileiro. Sim, sei. E... Aliás, nós vamos falar bastante disso, porque você é um candidato ou um pré-candidato? Eu sou pré-candidato ao Senado. Pré-candidato ao Senado da Itália. Na Itália, isso, em Roma. Mas vai lá, conta aí. Então, por exemplo, a Lei Rouanet, ela foi traduzida para o italiano, foi feita uma tradução juramentada, essa tradução foi levada para o parlamento italiano e em Roma foi feita uma votação para se fazer uma lei nos mesmos moldes da Lei Rouanet. E o primeiro, vamos chamar assim, o primeiro projeto que esta lei, equivalente à Lei Rouanet, na Itália, financiou, sabe qual foi? A recuperação do Coliseu. Aí. Então, o Coliseu em Roma, ele esteve sendo reformado nos últimos anos... Via a Lei Rouanet. Via o que é a Lei Rouanet do Brasil sendo transportada. Isso é o Brasil transportando essa lei para a Itália. Você sabe o nome lá da lei, não? Eu não sei dizer o nome da lei, mas quem, inclusive, fez muito esse projeto foi a deputada Renata Bueno, que é uma deputada ítalo-brasileira, foi eleita aqui pelo Brasil e pela América do Sul para representar os nossos ítalo-brasileiros no parlamento italiano. Ela levou essa lei para lá e é essa lei brasileira que permitiu que o Coliseu, o famoso ícone da cultura mundial, não é somente o ícone italiano, mas um ícone mundial da cultura e das artes fosse recuperado com o dinheiro da iniciativa privada que depois descontava do imposto de renda. Então, o problema é a lei. O problema é quem se utiliza dela. Cleber. Eu vou dar uma palavrinha bem rápida a respeito da lei, muito mais voltada aqui para a parte jurídica. Eu vou pedir permissão aqui ao Fernando, para o meu péssimo italiano, aproveitar que a gente está aqui do lado. A festa apenas começou e já acabou. Está certo? O que eu estou dizendo com isso? Além do problema que nós temos hoje dessa lei, não financiar quem está começando, quem precisa realmente de incentivo, eu não sou nada contra a artista, eu até gosto, para ser bem sincero, da Claudia Leite. Mas qual o objetivo de eu abrir mão da lei Rouanet para financiar um show da Claudia Leite que já se paga? Eu não gosto de assistir a Claudia Leite. Grande parte do povo brasileiro gosta de assistir a Claudia Leite. Então, ela não precisa de incentivo para um show da Claudia Leite. E eu falo que a festa apenas começou e já acabou pelo seguinte, o nosso pequeno produtor cultural, aquele cidadão que está lá no interior do Nordeste, ou até mesmo aqui em Osasco. Vou pegar aqui o próprio grupo. Eu tenho um amigo aqui de Osasco, muito amigo meu, vocês vão conhecer lá na frente, o Anacleto. Um cara gente boa para caramba. E o Anacleto, coitado, ele não tem o financiamento da Lei Rouanet. Então assim, a festa da Lei Rouanet, ela tem que começar e ela tem que ficar. Ela não pode acabar na mão de poucos grupos. Então são poucos grupos, tem uma grande empresa de mídia, que eu não vou citar o nome que depois eu vou falar que é perseguição, que hoje capta grande parte de seus atores e artistas, captam a Lei Rouanet. O microfone está falhando? Então usem esse daí. Eu vou usar esse aqui. Então grande parte do financiamento da Lei Rouanet, hoje, não se dá para quem mais precisa. Por isso que eu acho que a Lei Rouanet, ela não só é importante para incentivar a cultura. Que engraçado, viu Fernando? Fernando, você vai ser um representante, se Deus quiser, um representante brasileiro no Senado italiano. E pouca gente sabe que o comércio entre Brasil e Itália é fortíssimo. Fortíssimo. É fortíssimo. Não só pela importação, mas também pela exportação. Ou seja, nós temos uma relação bilateral com a Itália muito importante. Então, fico feliz em saber que a Itália adotou a Lei Rouanet e fico mais feliz ainda em saber que a Itália vai saber muito bem como aparar essas arestas da Lei Rouanet. Olha aqui, Fernando, esse copinho de água aqui é para você, porque eu vi que você já tomou um inteiro, então já pedi outro copo. Só porque eu falei que ele vai ser candidato a Senador, ele recebe dois copos. O meu ainda tem aqui, só eu vou tomar aqui. Vamos dividir. Ah, então tá bom. Obrigado, Fernando. Valeu, valeu. Falando nisso, Fernando, que história é essa de ser, vai sair para Senador na Itália? Eu, na realidade, é assim. Você é presidente de várias coisas aqui, como é que é isso? Eu presido as entidades representativas de canais comunitários, como a Acesp e a ABCcom, que é a Associação Brasileira de Canais Comunitários. E eu tenho uma relação com a Itália muito forte, né? Eu, todo ano, passo pelo menos três meses na Itália. Então, gosto muito e tudo mais, e eu acabei vislumbrando e sentindo na pele algumas injustiças que aconteceu na Itália. Sim. Então, vou começar dizendo para você aquilo que a gente considera até absurdo. Você imagina que, na Itália, uma economia avançada, o povo não possa escolher o presidente? Sim, você falou isso para mim. Quer dizer, é uma coisa que as pessoas nem sabem, que não tem voto direto para presidente da República. No parlamento, você não pode entrar dentro do parlamento. Isso aconteceu comigo. Não sei se eu posso contar aqui para vocês como é que foi essa minha experiência, Frota, de quando eu fui para o parlamento italiano, quanto eu fiquei triste. Posso contar essa história? Pode. Claro. Eu fiquei muito triste porque eu achava que era uma instituição que você, ao visitar o parlamento italiano, ali você ia conhecer os parlamentos mais importantes do mundo, mais antigos, mais bonitos, e que seria uma experiência muito legal. Eu saí de lá muito triste. Por que eu saí de lá triste? Porque, primeiro, para entrar no parlamento, eu descobri que eu só podia entrar se eu tivesse o convite de um parlamentar, um deputado ou senador. O cara te convida e você vai... Por escrito. Entendi. Bom, então você não pode entrar. Então, a casa do povo... Não é do povo. Não é do povo. Não é do povo. Bom, e depois na hora que eu fui entrar, eu falei, bom, então tudo bem, vou deixar aqui mostrar meu documento. O documento, como é que você faz quando você entra no parlamento aqui no Brasil? Você mostra o seu documento, não é isso? Lá ele fica retido. Sim. Enquanto você está lá. Bom, então eles retenem o seu documento, aí eu estava com o celular, não, você também não pode entrar com o seu celular, porque dentro do parlamento você não pode ter comunicação, e você também não pode entrar, eu estava com uma sacolinha com revista, não pode entrar com uma sacolinha com revista. Bom, aí, retiveram tudo isso, eu fui passar. Quando eu fui passar no detector de metais, você deve estar imaginando como é que era na época do 11 de setembro, como é que os americanos tratavam os árabes nos aeroportos. Sim. Tira o sapato, tira a calça, tira a roupa, tira a roupa. Passei por isso. Eu passei por isso num parlamento italiano, sendo italiano e tendo sido convidado por um parlamentar. Então, imagina quem nunca foi convidado. E aí, eu me senti muito mal, eles não queriam deixar entrar, porque viram que eu tinha um remédio e falaram, olha, o senhor não pode entrar com o remédio. Eu falei, mas eu tenho hipertensão, eu preciso desse remédio. Ele falou, não, mas o senhor não pode entrar. Eu falei, se eu passar mal e acontecer alguma coisa comigo, o senhor vai ser responsabilizado. Fizeram uma junta policial para definir que eu podia ir com o remédio. O remédio. E eu estava, na época, tinha sofrido uma cirurgia no joelho, eu estava com muleta. Também não podia entrar com a muleta. Não, aí você podia entrar com a muleta, mas eu falei assim, mas onde é que tem um elevador para subir até a galeria para poder assistir a sessão? Não, aqui não tem elevador. O prédio é muito antigo, o senhor tem que subir de escada. E a escada parecia aquela escada de Notre-Dame. Sabe, Caracol, assim que eu vou... Lá em Paris, o filme, o Corcunda de Notre-Dame. Sim. E eu subi centenas de degraus. Aí, na hora que eu cheguei lá na galeria, eu falei, bom, deixa eu assistir aqui a sessão e tal. Eu fui procurar os parlamentares que eu conhecia, que eu via pela internet para saber como é que eles atuavam. Quando eu fui olhar, eu tomei a liberdade de segurar naquele parapeito. Quando eu segurei no parapeito, veio o policial falar comigo. Olha, o senhor não pode encostar isso. Eu perdi aqui a história. O senhor está pensando o quê? E começou a brigar comigo. Aí, depois de tudo isso, eu falei, ah, eu vou embora daqui. E eu fui embora de lá muito triste em saber que nós temos um parlamento na Europa Ocidental que não permite que os seus cidadãos possam entrar para acompanhar os seus trabalhos. Ah, outra coisa. O cidadão que está ali não pode se manifestar. Entendi. Por exemplo, numa galeria, você sabe, você pode gritar aqui no Brasil, pode falar, parabéns, xingar. Tem até uns que exageram um pouco, pegam nota de dinheiro e jogam, né? Lá não pode. Lá você não pode fazer nenhuma manifestação. Então, quer dizer, se você tem isso na Itália, de um lado, eu acho que a Itália tem muito a nos ensinar na área de cultura, educação, nas artes. É o berço mundial da cultura. Mas nós temos muito o que ensinar. Nós que vivemos nas diretas já. Nós que vivemos aquela luta para poder ter direito ao voto. Aí eu perguntei o seguinte. Falei, bom, mas será que o povo também não quer votar? Eu tomei a liberdade para perguntar para 50 italianos. Os 50 já responderam. Nós queremos votar. Quem não deixa votar são os políticos. Então, o que eu defendo? Independentemente de eu ganhar a eleição ou não, porque nós vamos trabalhar para ganhar essa eleição. Quem concorda com esse tipo de posicionamento, espero que vote em mim no Senado italiano. Mas eu digo o seguinte. Esse tipo de tese, para quem é sul-americano como nós somos, tem que ser uma tese para todos os candidatos a deputado e ao Senado para a Itália. Para quê? Para levar para a Itália, para o Congresso italiano, o quê? Mostrar para eles que pode existir uma outra democracia. Precisa ser um país mais aberto. Mas como é que você vai... A Câmara é que usa. A Câmara é para fechar. Mas como é que você vai fazer uma campanha à distância? Como é que está funcionando isso? Quem vota são os italianos que moram no Brasil. Certo. E os... Então, você está fazendo uma campanha aqui. Os candidatos para a cidadania. Você está fazendo uma campanha baseada aqui também. Na América do Sul, exatamente. Entendi. E como é uma campanha de tiro curto... Porque lá é dia 24, agora? Dia 22 é... Dia 22. É 4 de março na Itália. Tá. Dez dias antes do resto do mundo. Ah, entendi. Então, dia 22, todo mundo vai receber o voto pelo correio. E aí escolhe um candidato... Para escolher até dois candidatos ao Senado e dois candidatos a deputado. Esses dois candidatos ao Senado tem que ser do mesmo partido. E os dois candidatos a deputado tem que ser do mesmo partido também. E tem muito candidato? Tem muito candidato da América do Sul. Do Brasil, a gente ainda não sabe. Nós temos um senador brasileiro, que é o Fausto Longo. Ele já é senador aqui pelo Brasil. E eu ainda não conheço outros nomes que estejam... Que sejam brasileiros que estejam nessa disputa. Entendi. Muito bem. Então, boa sorte para você, né? Obrigado. É, muito boa sorte mesmo, né? Espero também que... Você tá falando em qual microfone agora? Eu não sei. Eu tô com dois. Eu tô assim com um monte. Eu tenho um monte de microfone. Ele tá tão funcionando, pelo menos. Mas você sabe que o Kleber, ele vai poder... Jacaré de tanga? Jacaré de tanga. Jacaré de tanga. Jacaré de tanga, você vai poder fazer muito humor usando a política italiana. Não, eu já tô fazendo. Já começa imaginando, por exemplo, uma pessoa que é cadeirante, não poder entrar. Isso, na realidade, é trágico. Não é humor. Mas eu sei que o humor, ele vem de questões trágicas que a pessoa acaba brincando. É verdade. Mas eu tenho tanto absurdo numa questão dessa com a Itália que eu realmente... É, mas assim, antes... Vai ter muito material pra vocês. Antes do humor, Fernando, você vai me deixar assim... Eu tô muito feliz esse ano. Porque esse ano é ano de Copa do Mundo e a gente vai poder vingar o Paulo Rossi, né? Porque, se não me engano, a Esquadra Azul não tá na Copa do Mundo, Otá. Tá vendo o que vocês fizeram com a gente? Deixa só uma brincadeira. Mas os italianos vão torcer pro Brasil, tudo tranquilo. Bom, olha só. Tô aqui recebendo hoje o Fernando Mauro, né? Esse multi, né? Homem aí que... Jornalista, apresentador, enfim, diretor e que comanda hoje os canais comunitários, tá? Eu vou chamar agora um vídeo que eu fiz há algum tempo e que teve uma repercussão muito grande esse vídeo. Mais de 5 milhões de pessoas assistiram esse vídeo. Eu faço questão de passar esse vídeo no nosso programa de estreia. Porque é um vídeo extremamente verdadeiro, né? Um vídeo com informações oficiais. Nada que tá nesse vídeo foi inventado, foi criado. E esse vídeo, ele teve uma repercussão muito grande, por isso eu separei ele. Que é um vídeo que mostra como que nós conseguimos sobreviver à era do PT. Ok? Roda aí. Os números são assustadores e eu vou perguntar pra vocês como nós conseguimos sobreviver à era do PT. 40 bilhões de reais foram gastos nos Jogos Olímpicos. 30 bilhões com a Copa do Mundo de futebol. 121 bilhões de reais desviados da Petrobras. E aí começa. Mais de 12 bilhões de reais repassados a 7.700 ONGs no governo Lula. 9 bilhões de reais em publicidade em 4 anos no governo Dilma. 7 bilhões de reais em publicidade no governo Lula. 1 bilhão de reais ao MTST e a outros movimentos ligados ao PT e ao governo Dilma, principalmente. 152 milhões de reais repassados ao MTST. Esses mesmos que quebram tudo, colocam fogo, fecham as estradas, colocam fogo em pneus, quebram as portas de banco e vivem ameaçando os brasileiros. É, eles ganham pra isso. 154 milhões de reais com cartão corporativo. Gastos secretos. Tudo isso na gestão Dilma. Mais de 65 milhões de reais repassados à UNE. A União Nacional dos Estudantes que até hoje não soube dizer pra onde foi esse dinheiro. 50 milhões de reais com cartão corporativo gastos na gestão Lula. 11 milhões de reais repassados por Dilma a blogueiros petistas às vésperas do impeachment. 6 bilhões de reais em obras na República Dominicana. 1 bilhão de reais ano de mesada ditadura cubana sobre o disfarce de mais médicos. 2 bilhões investidos a fundo perdido na construção da primeira fábrica de medicamentos contra AIDS na África. Lá em Moçambique. Fazendas experimentais de arroz no Senegal e de algodão em Mali. Projetos agropecuários de combate ao trabalho infantil e de capacitação de docentes para o ensino de português no Timor-Leste. E a implantação de bancos de leite humano de 22 países da África. Vocês viram que até agora não investiram absolutamente nada na educação, na saúde e na segurança do brasileiro. 1 bilhão de prejuízo naquela falsa tomada de assalto às refinarias da Petrobras na Bolívia. Na verdade foi um ato nojento e covarde de traição do governo petista ao povo brasileiro. Conforme posteriormente o próprio Lula confessou. Ele e o índio Cocaleiro já haviam acertado toda a farsa anteriormente. Evo faria o teatrinho de ocupação das instalações da Petrobras e ele doaria tudo a Bolívia. E assim foi feito. 1 bilhão para a construção de uma ponte lá na Venezuela. 1 bilhão na construção de um trem subterrâneo na Argentina. Mais 1 bilhão para o metrô na cidade do Panamá. 900 milhões de perdão de dívidas nas ditaduras africanas com o Brasil. Bom, sem contar aqueles 792 milhões de prejuízo na compra da tal refinaria de Passadena no Texas, lembram? Aí teve mais 732 milhões na construção do metrô em Caracas. 692 milhões para o Porto de Mariel em Cuba. 636 milhões na expansão de gasodutos da distribuidora na Argentina. 400 milhões em auxílio para a compra de alimentos em Cuba. 200 milhões para a compra de máquinas agrícolas para Cuba. 6 milhões para melhorias do Porto de Mariel em Cuba. Vocês entenderam agora por que falta dinheiro no país? Por que a educação está um caos? Por que a nossa saúde está no CTI? Por que nossas crianças, nossos jovens, nossos idosos não tem dinheiro para nada nesse país? Por isso, Lula e Dilma entregaram todo o nosso dinheiro para outros países. Ficou sem fôlego? Conseguiu fazer a conta aí? Não consegui, não. Quer a calculadora? Quando você apoiou no Passadena, eu já falei com ele. Pois é. Achei que ele fosse um dos maiores. Ninguém consegue fazer esse cálculo. Você fez o cálculo? Eu não fiz esse cálculo. Até hoje. Eu gravei o vídeo e não fiz esse cálculo. Até hoje. Próximo programa, vamos trazer o cálculo. Mas é um absurdo. Você precisa de uma calculadora daquelas financeiras, viu, Anacleto? Você para aí para mim, tá? É um absurdo a quantidade. Está com sede o Fernando Mauro? Não, não. Eu estou satisfeito. Ou foi agora esse vídeo? Ou foi aquela que eu tirei de você? Acho que foi aquela água. Foi o vídeo. Foi o vídeo agora, né? Você não é satisfato. Mas você viu a quantidade de dinheiro que foi embora desse país? Principalmente para outros países? É isso que eu ia dizer. Porque, na realidade, quando você vai fazer o investimento do dinheiro público brasileiro em outro país, você imagina, no mínimo, uma contrapartida e uma lógica na relação bilateral. Porque se você imaginar, por exemplo, países que tem dinheiro, como os Estados Unidos, eles fazem ações em outros países e tal. Mas aquilo ali é para quê? Para mostrar que eles são realmente os donos daquele território. Para mostrar que eles realmente têm ali uma ação de poder. Que eu acho que não é questão do Brasil. O Brasil tem tantas prioridades aqui dentro que eu acho que precisa rever a questão da política internacional. Exatamente. Isso, certamente, foi uma orientação da nossa chancelaria, da política internacional, dos governos que antecederam ao presidente Temer e que achavam que isso ia ser benéfico para o Brasil de alguma maneira. Nós estamos vendo hoje que não. Que não. Estamos sentindo na pele. E que é importante a gente também, a questão de a gente organizar a fechar as contas. Claro. Eu acho que a saída da presidente Dilma foi uma saída política, não foi uma saída técnica. Mas o aspecto técnico que foi apresentado para ela foi que ela tinha maquiado os números das finanças e aquilo então seria um crime de responsabilidade e que, portanto, ela teria que sair do poder. Eu acho que essa questão da maquiagem de números, realmente, talvez não mostre esses números que você mostrou agora. Claro. Porque quando isso fica muito claro para a população, a população fala, bom, calma lá, espera aí. E eu acho que esse é um aspecto muito interessante da política brasileira. O povo vota. E se o povo acha que a pessoa que está no poder está errada, o povo tira. É lógico que dá trabalho. Não é assim, ó, sai daí, é panelaço, é gritar, é sair da rua e tal. Então, eu acho que isso é mais uma experiência típica da democracia brasileira que colocou o Fernando Collor e depois tirou. Tirou. Colocou a Dilma e depois tirou. Então, faço já nessa oportunidade o voto de que os italianos também possam votar para presidente e não tenham medo de errar, porque se errar, pode tirar também. Pode tirar. Muito bem. O que você tem a falar sobre esse vídeo? Bom, primeiro é o seguinte. É difícil. Eu vou falar um pouco para a população de Osasco, sabe, Frota? É difícil. A gente veio aqui. A gente está do lado do calçadão de Osasco. Eu andei aqui. O nosso próprio pessoal chega todo dia aqui na estação, na estação de trem aqui do lado. Para o cidadão que está descendo aqui no trem, Fernando, como é que ele vai conseguir imaginar o que são 200 milhões de dólares? O que são 3 bilhões de reais? As pessoas não sabem fazer a conta. Mas eu vou trazer aqui um dado incrível. Um cidadão comum, só aquilo que foi dado para o Porto de Mariel, em Cuba, um cidadão comum demoraria aproximadamente, com o salário mínimo dele, algo em torno de 3 mil anos para ele conseguir pagar. Então, assim... Aí dá para ter uma ideia do tamanho. Então, imagina aqui o cidadão de Osasco, você colaborando por 3 mil anos para você pagar o Porto de Mariel, em Cuba, todo mês o seu salariozinho é lá, tá certo? Para pagar o Porto. 3 mil anos para isso. É triste. É mais ou menos isso. Muito bem. Olha só. Eu tenho lá, direto da redação, o Ferreira está lá, mas antes eu quero falar que vocês estão assistindo pelo Facebook, também pelo Youtube, pela NET Canal 3, pelo Cabo NET Canal 22, pelo Vivo Fibras, pelo Canal 8 e pela tv osasco.com.br. O Autenticidade, hoje, é o nosso primeiro programa de 2018. A Autenticidade migrou da rádio para a televisão e nós estamos, então, fazendo hoje o primeiro programa aqui, recebendo o Fernando Mauro, esse grande amigo meu, e também o Cleber Teixeira, que é um dos idealizadores aí do Jacaré de Tanga, nessa página de humor político irreverente, tá? Eu vou chamar agora o Felipe Ferreira, direto da redação, que ele tem aí uma boa dica para a gente, Felipe Ferreira, é com você. É isso aí, frota. Realmente, a febre amarela é um problema grave. As pessoas não vacinadas que residem ou que frequentam áreas de mata são propícias a pegar essa doença, que é transmitida pelo mosquito, viu? Tem muita gente aí achando que é um macaco que transmite isso tudo e tá matando os bichinhos. Gente, o macaco não tem nada a ver com isso, ele só pegou a febre amarela, né? Pra você se precaver, é simples, viu? Vá a um posto de saúde e tome a vacina porque, uma vez tomada, você se torna imune contra a febre amarela pra sempre, ok? Nesse momento, temos aqui um link com o nosso repórter Homer Simpson, que tem mais informações. É com você, Homer. Não. Olá, pessoal. Aqui é o Homer Simpson. E como Ferreira disse, é melhor você se cuidar e tomar a vacina. Senão você fica como eu e todo mundo de Springfield. Amarelo. He, he, he. Então, se você sentir algum desses sintomas, é melhor sair correndo pro médico. Dores no corpo, vômito, febre, fatiga, calafrios, perda de apetite, olhos amarelos e sangramento. Eu vou ficando por aqui e muito obrigado. Meu nome é Homer Simpson para Felipe Ferreira no Autenticidade. Muito obrigado, Homer. Muito obrigado, Homer. Frota, é com você aí no estúdio. Muito bem, Felipe Ferreira. Valeu pela dica, valeu pelo toque. Adorei aí o personagem, né? Homer Simpson. Homer Simpson. Muito bom o Felipe Ferreira, que é esse humorista aí que faz parte da página do Jacaré de Tanga e que tá com a gente aqui no nosso elenco. Ele falou ali que tem que, é só pegar a senha. Mas se você pegar a senha, tudo bem. O problema é a fila. A fila é gigantesca. É, mas assim, mesmo com a fila, pessoal, não deixe de vacinar. É muito importante a vacinação. Às vezes não tem a vacina. É muito pior. Eu digo isso pra você porque eu acompanhei o prefeito de Guarulhos aqui na Grande São Paulo, o prefeito, no Palácio dos Bandeirantes, indo conversar com o governador Geraldo Alckmin, pra pedir, pelo amor de Deus, vacinas. Por quê? Porque aonde você tem mais a possibilidade de ter febre amarela é onde você tem muitos parques, muita área verde, onde tem os macacos. E a Serra da Cantareira tem muita área verde. Ela divisa a Serra da Cantareira, São Paulo e Guarulhos. Então, eu via o desespero do prefeito em pedir, pelo amor de Deus, pro governador falar com o secretário David Wippe, falar com o ministro da Saúde. Esqueci o nome dele agora, do Paraná. Ministro da Saúde. Enfim. Falando, pelo amor de Deus, você precisa mandar pra gente essas vacinas, etc, etc, etc. E aí, você viu que eles dividiram, pegaram a dose, vai durar durante 30 anos, vai durar 8 anos, porque ela vai ficar mais fraca, mas pra mais gente. Aí é a pergunta que o Flota fez, né? Faltou dinheiro pra isso. É. Por quê? Acabei de mostrar o vídeo. Gastou em outras coisas. Gastou em outras coisas. Olha só. É. O meu amigo Jair Bolsonaro, né? Como sempre, mandando um alô, um salve pra gente. E nós temos aí um salve do Jair Bolsonaro. E vamos mostrar agora pra vocês o Jair Bolsonaro. Dá um... Pode rodar aí, galera. Olá, pesado Alexandre Frota, eu Jair Bolsonaro. Dizer pra você que estou muito orgulhoso do que você tem feito ultimamente. Desde quando te conheci aproximadamente um ano numa entrevista no seu programa, poxa, eu senti que você realmente passou a ser um cara muito importante até no futuro das questões nacionais aqui. Você teve uma participação muito boa na questão do impeachment. Dá meus parabéns a você. Dizer que já estou com saudade de você, vindo à Brasília. Tamo junto. Meu irmão, um abraço. Tamo junto. E Deus te acompanhe, tá ok? Valeu, Frota. Valeu. Valeu, Capitão Jair. Um grande abraço pra você também. Que Deus te proteja nessa grande caminhada aí que você tem pela frente. Olha só, Fernando e Kleber. Eu vou falar agora aqui com vocês sobre... Não sei se vocês viram. É... Vou chamar Fatos e Fotos, tá? A primeira que eu vou chamar é da Gleice Hoffman. A Gleice Hoffman ou ela vai pra Papuda ou ela vai pro manicômio. Eu não sei. Porque é o seguinte. Ela é conhecida como a amante da propina, né? Tá lá na lista da Lava Jato. O Fernando tá rindo. Né? Né? E aí... Mas ela... Mas aí você vai mostrar o quê, né? Fato ou foto? Vou mostrar o fato e a foto. Na minha época tinha uma revista. Fatos e Fotos. Fato. Aconteceu. Virou manchete. Virou manchete. Porque ela viu num jogo do Bayern de Munique uma faixa escrita Força Lucas. E ela entendeu Força Lula. E aí ela elogiou na rede social dela, tá ali o Twitter. Ela elogiou, né? Show de torcida. Um apaixonado por futebol, né? Merece mesmo o carinho e a homenagem dos torcedores do mundo todo. Só que não era homenagem pro Lula, como ela achou. E sim, a homenagem era pro torcedor do Bayern de Munique, né? Que sofreu lesões e escoriações numa situação de um jogo. E ela achando que era uma faixa do Lula no jogo do Bayern de Munique. Inclusive, a frase tá até em italiano, é Forza Luca. Isso. E ela entendeu Força Lula, né? Então é Gleice Hoffman, né? Aí você escolhe. Vai pro Maricume ou vai pro Papua, né? Eu não sei. Mas aí é questão de assessoria também, né? Será que a assessoria não ajuda a ver essas coisas e tal? Acho que é a ânsia de... Mas é verdade. Você deve estar... Não, é verdade. Isso é verdade. É verdade. Então já vai direto pro jacaré de tanga, é isso? É verdade. Como fala o nosso amigo Paulinho Gogoda, do seu colega de Jigia Praça, ex, a Praça é nossa, é fato venéreo isso. É fato venéreo. É fato venéreo. Artistas globais e não globais fazem vídeo pro Lula. Inclusive aqueles que foram pedir a saída também do Lula e da Dilma. Os mesmos? É alguns. Agora estão fazendo um... fizeram um vídeo, né? Tem ali Wagner Moura, Tico Santa Cruz, Camila Pitanga, Marcelo Cerrado, Márcio Garcia... Espera aí, esses aí... Só pra entender. Esses aí foram contra a saída da Dilma. Alguns ali pediram a saída da Dilma. Pediram pra sair. Agora hoje eles estão fazendo um vídeo pedindo a chegada do Lula de volta. Volta Lula. Não, 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 mas eu explico. Espera aí, não. Vocês estão confundindo o telespectador. Não. Porque o Lula é uma coisa e a Dilma é outra. Então o cara quer que mande embora a Dilma, mas quer que volte o Lula. Ah, tá certo. Não é isso? Não é a mesma coisa. Aí eu lhe pergunto. Não, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O cara vai lá, pede a saída da Dilma Rousseff, né? Depois ele quer... Que o Lula volte. A volta do Lula. Mas tem muita gente que vai fazer isso. É contra a Dilma, mas vai votar no Lula. São muitos artistas, inclusive, né? Que se beneficiaram aí das tais leis de incentivo, tá? Outra foto também, roubaram o equipamento de Caetano Veloso. Socializaram, não roubaram. Socializaram, né? Socializaram, roubaram. Eu queria que o Caetano Veloso entendesse, o Caetano Veloso chamou a polícia. Infelizmente, roubaram o equipamento do Caetano Veloso e aí o Caetano Veloso chamou a polícia, chamou... A polícia que ele sempre condenou, que ele chama a polícia de fascista, etc. Eu achei que ele pudesse chamar um síndico, né? Pois é. E a gente estava comentando aqui, até no programa aqui dos bastidores, na hora que estava fora do ar, nós estávamos comentando o seguinte. Ele pensou em chamar o Batman, mas ele lembrou que quem é o Robin que fazia na praça nossa era o Frota. O Frota. Ele ficou com medo de chamar a dupla dinâmica. Bom... Vai que o Frota chegue. Vai que o Frota chegue. Bom, a gente falou já do Gilmar Mendes também e falamos também daquele esgoto lá que eu coloquei. Tem um banner que tem aí do esgoto, que é a turma do PT, né? Tem aí a foto do esgoto? Se não tiver, tudo bem. Mas tem aí, não tem, Gerê? Aí, ó. O esgoto da República, né? O pessoal... Brasil sem PT? É. Que se juntaram para poder pedir, então, que o TRF4 conceda que essas pessoas possam assistir o... Mas eu estou vendo aqui, só tem gente boa ali, rapaz. Olha, tudo recebendo o processo, respondendo o processo. Todos eles. Engraçado, não é só gente boa. Como é que é o nome daquela assinadora ali? É a Fátima Bezerra que está do lado. Fátima Bezerra, né? Olha só. Está sorridente a Fátima Bezerra. Bom, vamos falar de Carmen Lúcia. Carmen Lúcia esteve também no TRF4. O Vampiro Brasileiro. Ela foi fazer o quê no TRF4, a doutora Carmen Lúcia? Eu não sei por que ela foi no TRF4 falar sobre a condenação do Lula. Acho que ela tinha que... Tinha coisas mais importantes que ela pudesse falar nesse momento. Mas você acha, Frota, você, que o Lula deva ser julgado pelo TRF4 ou pelo povo? Ele tem que ser julgado pelo TRF4 nesse momento. Porque pelo povo ele já foi julgado. Não, mas isso aí foi a Dilma, não. Não, mas ele também foi julgado. Porque esse cara não pode mais sair em lugar nenhum. Ele, em todo lugar que ele vai... Você acha que ele deve concorrer pra presidente perder? Não, claro que não. Por exemplo, porque... Eu acho que ele não deve concorrer. Você acha que ele não deve concorrer? Acho que ele não deve concorrer. Eu devolvo a pergunta pra você, Fernando. Você acha que o Fernandinho Beramar, seu chará... Sim. Fernando, deveria também ser julgado pelo povo e concorrer ao Senado brasileiro nas próximas eleições e ficar livre? Ou ele deveria ser condenado pela justiça e manter sua pena? No caso do Fernandinho Beramar, acho que ele deveria ficar preso, cumprir a pena, que eu acho que é infindável a pena dele, né? 30, depois mais 30, depois mais 30. A questão é justamente essa. Nós não podemos confundir a questão democrática, que é o voto popular, com a questão jurídica. Ou seja, nós estamos vivendo hoje no Brasil algo chamado insegurança jurídica. Por que nós vivemos insegurança jurídica? O que está escrito hoje no texto legal e é julgado pela jurisprudência brasileira, amanhã já não vale, se muda. Eu estou dando esse exemplo por conta da questão da prisão em segunda instância. O que tornaria o Lula inelegível seria justamente a condenação em segunda instância pelo TRF-4. Isso. Não poderia concorrer mais, seria julgado por um colegiado. E eu não posso. Como é a lei do Ficha Limpa. Exatamente. Então assim, curiosidade também, viu? Uma lei colocada pela Dilma. O Cleber. Essa é uma lei que foi colocada pela Dilma. Deixa eu adiantar aqui, porque como nós saímos do ar... Quero mandar um abraço para o pessoal da Tropa de Choque. Olha aí a Tropa de Choque ali, vocês vão ver aí no vídeo. A Tropa de Choque está se preparando para Porto Alegre, dia 24. Quero chamar a atenção do governador do Rio Grande do Sul, também do secretário de Segurança, e dar os parabéns para o prefeito de Porto Alegre, que convocou as forças todas para que possam estabelecer, no dia 24, um julgamento tranquilo, sem aquele quebra-quebra, uma cidade maravilhosa que é Porto Alegre. Também, não posso deixar aqui de mostrar a sardinha Gomes, do Ciro Gomes, que foi pego agora na lista da Lava Jato, com o codinome de sardinha. Então, agora que a gente veio saber que as sardinhas Gomes são do Ciro Gomes. Ah, eu não sabia não. Então, a sardinha... O que quer dizer isso? Se gritar, pegar ladrão... É, assim... Aí a sardinha Gomes... O grande problema é que ela é indigesta, mas é a sardinha Gomes. Bom, 86% do povo brasileiro não quer o PT. Acho o PT um partido corrupto. 86% é a rejeição, hoje, do PT junto ao povo brasileiro. Outra situação, desviaram 200 bilhões por ano. Essa foi a conta que foi feita, 200 bilhões por ano. Imagina o que não podia fazer na saúde e na... Educação. Na educação, na segurança, enfim. Com todas essas pessoas que perderam aí milhões, bilhões. A conta já chegou até em trilhão. Outro dia, o próprio Sérgio Moro falou em trilhão. Né? Nós temos quanto tempo de programa ainda? Falta um minuto? Nós temos ainda oito minutos? Muito bem. Oito minutos de programa. Aí temos também a Valéria Monteiro. A Valéria Monteiro, a jornalista da ex-TV Globo, tá ali a foto dela. Ela tá se lançando aí pelo PMN e ela, pra se lançar, resolveu falar muito mal e atacou, né? De uma maneira agressiva, o Jair Bolsonaro. É, isso é uma estratégia política dela, né? O que que ela quer aparecer? O partido é um ovo de codorna, esse partido. É, o PMN é um partido pequeno. Ele é considerado o partido nanico. E ela, pra chamar atenção... Por que que acontece? Com a ineligibilidade do Lula, a possibilidade do Lula não poder se candidatar nas próximas eleições, começaram a surgir pessoas que estão se colocando, né? A frente pra tentar captar esse eleitorado. E a Valéria Monteiro, ela se colocou nessa situação. O que que ela pensou? Bom, a melhor maneira, se o Lula não tá se candidatando, é o atacar o segundo colocado das pesquisas, que é o Jair Bolsonaro. É. Agora, é um partilho, ou pela foto ali, é um espartilho, pelo que eu vi, né? É, um espartilho. É, eu tenho... A gente tava falando no... O programa ficou um pouco corrido, galera, porque a gente ficou um pouco fora do ar. Eu tenho que deixar isso aqui claro pra vocês. Por isso, a gente tá mostrando uma coisa em cima da outra. A gente tava com um roteiro bem bacana. Tô com o Fernando Mauro aqui, com o Kleber. E pra dar tempo da gente mostrar tudo que a gente queria no programa de hoje, né? Eu vou chamar uma matéria que eu gosto muito. A gente falou da tropa de choque de Porto Alegre, que vai fazer um excelente trabalho. E a gente sempre mostra esse vídeo do Capitão Bruno. Ele, de Brasília, contendo aí uma manifestação. É sensacional esse vídeo. Assistam o Capitão Bruno. A gente vai ver o que é o Field de São Paulo. Ele está definindo. Já falou pra você subir, por favor. Ok? Se passar desse limite aqui, pode jogar o... A partir do momento que vocês definiram o objetivo, de repente a gente pode estabelecer metas pra vocês. O nosso objetivo é chegar no Congresso com a nossa bandeira. Capitão Bruno, a gente não ultrapassou o limite que o senhor impôs E mesmo assim, o senhor agrediu a gente com gás Sim, por quê? Pode ir lá e denunciar, tá bom? Capitão Bruno... Capitão Bruno, beber choque Por que eu quis? O Capitão Bruno é o nosso ídolo, o Capitão Bruno Por que o senhor fez isso? Respondeu porque eu quis Eu fiz porque eu quis Vai lá e denunciar Vai lá e denunciar, entendeu? É o Capitão Bruno Esse Capitão não é fácil É sensacional, sensacional Olha só, eu tenho um link com o Ferreira E vamos assistir aí o nosso Ferreira no link, por favor Vai lá, Ferreira É isso aí, frota E hoje de manhã, o presidente Michel Temer se reuniu com seus outros ministros Para discutir a reforma da Previdência Isso, aquela mesmo que desfavorece o cidadão brasileiro Fazendo com que ele invista mais e resgate menos mais tarde Para essa reforma ser aprovada, é necessário mais 50 votos E pelo visto, para Temer, são os 50 votos mais difíceis de sua história Graças a Deus ou não? É com você aí no estúdio, Frota Bonito, né, cara? Ah, elegante, né? Ferreira está... Nem parece o Ferreira, o nosso bebezão Abaixa um pouco o áudio aqui do estúdio Para a gente que está reverberando aí dentro Ok Melhorou, agora melhorou E o Vando Gildo também foi nas ruas aqui de Osasco Não acredito Junto com o Robertinho, né? O Roberto Lacerda, não Foi com o Roberto... O Roberto Lacerda é outro É o Roberto Montenegro O Gerê escreveu o Roberto Lacerda aqui Mas é Roberto Montenegro, o Gerê Tá? Eles foram falar sobre transporte Vamos ver É isso aí, estamos aqui para falar sobre o transporte público Um dos mais caros do mundo Verdade, que tem inúmeros problemas Ar-condicionado, problema de sujeira, desorganização total Vamos ver o que o pessoal pensa sobre tudo isso Eu sou o Vando Gildo Eu sou o Roberto Montenegro E a gente vai para as ruas para saber o que o povo pensa sobre o transporte público Vamos lá O que você acha do transporte público no Brasil? A gente deveria usar cinto de segurança dentro do ônibus Por que só no carro a gente usa cinto de segurança e a gente não usa no ônibus? Muito boa tarde, né? Telespectador Telespectador O pessoal reclama que chega no serviço atrasado, pouca condição, lotado, super lotado Muitos têm jovens sentados na frente para o preferencial que a gente, que a gente paga caro É pouco ônibus também, né? Eu fico horas esperando o ônibus e quando vem, vem cheio, né? Totalmente péssimo Quando o senhor vai pegar o ônibus, é complicado o motorista parar Tem uma lei que ele tem que parar em qualquer lugar onde o cadeirante estiver e tem que parar, né? Graças a Deus, até agora ninguém negou para mim Olha aí, autoridades, essa é a voz do povo e é isso que o povo pensa Não é isso, senhor Adão? Sem dúvida Alexandre Frota, é com você Valeu Muito bem, os garotos estão aprovados, hein? Estão aprovados, né? Eu estava vendo lá Mas você viu lá o Montenegro? Poderiam ter feito mais um pouquinho É, diz que... Poderia ter mais umas três ou quatro... É, ele falou para mim que você confundiu o nome dele porque é por causa da cutis dele que parece que é do Thiago Lacerda Não, não confundi não O Gerê que dá essas calças riadas aqui em mim aqui Colocou Roberto Lacerda E eu gostei do terno do Vandogido, muito bonito, é muito bem cortado, acho que é uma coisa... É, eu quero agradecer, né? Um dos nossos apoios culturais que é o Seu João Botiquim Seu João Grande amigo nosso Seu João, grande amigo E vamos lá no Seu João, né? Seu João que fica no Shopping The Square, né? Ali na Raposo Tavares, na Granja Viana É um dos melhores... É, se não for, uma das melhores feijoadas de São Paulo aos sábados Seu João Botiquim, ele faz o apoio cultural aqui do nosso programa, né? E que tem realização do Jacaré de Tanga Isso O que mais que eu tenho que falar? Acho que é só isso, né? Nós estamos chegando ao fim do programa, não estamos? Hein? Então, Fernando Mauro, muito obrigado pela presença Obrigado, Frota, uma alegria poder estar aqui Estamos juntos Hoje foi meio conturbado assim, mas... Que você me dá e também agradecendo aqui a TV Osasco, a RGO Não passa só aqui em Osasco a televisão, né? Sim, não É, Alphaville, Barueri Alphaville, Santana do Parnaíba Cotia, Santana do Parnaíba Um grande abração a todos que nos acompanham Muito bem É, eu gostaria de aproveitar a deixa do Fernando E nós também vamos fazer externas em Carapicuíba, Cotia, Alphaville Vamos estar aí o tempo todo com os nossos repórteres E a página do Jacareca de Tanga vai estar à disposição de vocês Então entre lá, mande seus recados Mande inbox as perguntas aqui para o programa Que nós vamos transmitir para o Frota É isso aí Olha só, o programa hoje foi muito rápido assim Porque nós tivemos esse problema técnico Mas já está tudo resolvido Quarta-feira estaremos de volta Sempre às 3 horas da tarde Reprisando o programa às 22h30 Espero que vocês fiquem bem Com suas famílias Que Deus proteja todos vocês E vamos nessa luta Ok? A gente se vê na quarta-feira Um grande abraço para todos Tchau A gente se vê na quarta-feira E vamos nessa luta E vamos nessa luta E vamos nessa luta A CIDADE NO BRASIL